Seis horas, um minuto, uma ótima noite para você que acompanha o TBC2. Olá, boa noite e seja muito bem-vindo. A gente começa a edição de hoje mostrando que a polícia segue com as investigações para apurar a morte de um açougueiro dentro de um supermercado em Valparaíso de Goiás. Quem tem mais informações sobre tudo é a nossa repórter Denise Parreira. Boa noite, Denise. Pois é, boa noite, Guilherme, boa noite, Danusa, boa noite para todo mundo que nos acompanha de casa. Esse crime, essa execução aconteceu no meio da tarde, em pleno dia, dentro de um supermercado em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal. Câmeras de segurança do supermercado, onde o rapaz trabalhava, registraram o momento em que ele foi alvejado pelos disparos. A vítima é o Eduardo Lustosa de Carvalho, de 23 anos. Ele trabalhava como açougueiro no supermercado. As imagens são violentas e explícitas, por isso nós congelamos aí o vídeo, o momento em que ele foi morto por esses disparos. Segundo testemunhas, o homem que atira teria chegado perto do balcão e chamado o Eduardo pelo nome. No momento, então, que ele se aproximou, o suspeito começou a atirar. Um outro rapaz, a gente vê que até passa, né, na frente, um colega dele, consegue correr, ele desvia, sai correndo e não é atingido. Segundo a apuração inicial da polícia, o Eduardo teria levado pelo menos sete tiros. Ele foi socorrido, né? Foi levado para o hospital, mas não resistiu a esses tiros e acabou morrendo. Logo que ele foi atingido pelo primeiro disparo, ele cai perto do balcão e aí, então, o atirador dispara mais algumas vezes. A polícia civil está investigando o caso, disse que o Eduardo já tinha passagem pela polícia e que as informações iniciais dão conta de que é ele, né, o Eduardo, a vítima, e o atirador já se conheciam e que eles teriam tido uma briga alguns dias atrás. Logo depois de praticar o crime, o atirador fugiu e ainda não foi localizado pela polícia. Guilherme. Realmente são imagens muito chocantes. A gente lamenta muito, é um fim de vida muito triste. Obrigado pelas informações, Denise. Obrigada, Denise. Essas imagens a gente congelou, mas a gente pode ver que o Eduardo é o açougueiro que estava mais atrás na imagem. O que estava mais perto do balcão é o colega dele, que por um milagre, né, Guilherme, passou na frente dos tiros ali e não foi atingido. Então, o Eduardo, que está um passo atrás, foi atingido. Ele caiu bem naquela faixa preta ali embaixo do balcão e ele ainda tentou se esconder ali, mas esse atirador, ele foi direto, ele estendeu o braço por cima do balcão e atirou mais diversas vezes. A gente fica esperando aí que a polícia identifique logo essa pessoa, afinal, ele passou por um supermercado todo até chegar lá no fundo, no açougue, para cometer esse crime. E a gente espera que ele seja preso o quanto antes.